Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Nesta última parte desta aula, nós vamos conversar sobre a relação da adição com a subtração. Mas o que é a subtração? A subtração é quando retiramos uma quantidade de outra, e, com isso, encontramos uma diferença entre duas quantidades. Por exemplo, se você tem cinco balas no total e você come duas balas, quantas balas sobraram? Bem, você pode encontrar o resultado fazendo uma subtração entre o 5, que é a quantidade total de balas, e o 2, que é a quantidade de balas que você comeu, ou seja, 5 menos 2, que é igual a 3. Você ainda tem três balas para comer. E como representamos essa subtração? Para representar essa subtração, a gente coloca aqui primeiro o 5, depois o símbolo de subtração, que é uma barrinha horizontal, depois o 2, depois o símbolo de igual, e depois o resultado, ou a diferença, que no nosso exemplo foi igual a 3. Bem, vamos voltar aqui ao caso da barraca do seu Zé. Vamos supor que, neste caso, quando o Pedrinho chegou na barraca, ele já soubesse que tinha 433 doces no total, e que desses 433, 124 doces são de banana. Quantos doces de leite tem na barraca do seu Zé? Para encontrar o resultado, Pedrinho poderia fazer a subtração entre o total de doces e o número de doces de banana, ou seja, 433 menos 124. E isso é igual a quanto? Bem, para chegar a esse resultado, a gente pode fazer a conta armada. Mas eu quero te mostrar uma outra forma aqui. A gente pode utilizar a relação da subtração com a adição. A gente já viu no início dessa aula que a gente tinha 124 doces de banana e 309 doces de leite, certo? Já vimos também que 124 mais 309 é igual a 433. A gente até fez essa continha, não foi? Agora, o que nós sabemos é que temos 433 doces no total, e que desses 433, 124 são de banana, e queremos o número de doces de leite. Ou seja, queremos fazer a subtração do 433 com o 124. E 433 menos 124 é igual a quanto? É igual ao número que temos aqui na nossa soma. Repare que, se 124 mais 309 é igual a 433, 433 menos 124 é igual a 309. Viu que legal? Agora, e se a gente quisesse fazer a subtração entre o 433 e o 309? Isso seria igual a quanto? Bem, 433 menos 309 é igual a 124. Viu que legal a relação entre a adição e a subtração? Sempre que fazemos a adição entre dois números e encontramos um resultado, quando fizermos a diferença desse resultado com qualquer um dos números que somamos antes, nós vamos encontrar o outro número, que foi o que a gente fez agora. Mas vamos ver um exemplo aqui também. Se a gente tem três balas de laranja e duas balas de morango, quantas balas temos no total? Para encontrar o total, é só fazer a adição entre o 3 e o 2, ou seja, 3 mais 2. E 3 mais 2 é igual a quanto? É igual a 5. Se você sabe que tem cinco balas no total e duas são de morango, a gente tem quantas balas de laranja mesmo? Bem, para encontrar esse valor, é só fazer a subtração do 5 com o 2. 5 menos 2 é igual ao outro número que estava aqui na soma antes, ou seja, 3. Então, 5 menos 2 é igual a 3. Da mesma forma, se a gente quiser fazer a subtração do 5 com o 3, teríamos quanto? Teríamos o outro número que está na soma, ou seja, 2. Então, vamos colocar aqui 5 menos 3, que é igual ao outro número que estava aqui na soma, 2. Viu como é legal conhecer essa relação entre a adição e a subtração? Depois que a Isabela ensinou tudo isso ao Pedrinho, ele entendeu tudo e ficou muito feliz com isso. E espero que você também tenha aprendido tudo isso. Quero aproveitar o momento aqui, meu amigo e minha amiga, para deixar um grande abraço para você e até a próxima aula!